Opa, bom dia pessoal! Aqui está o serviço de regularização de laje, onde fica essas quiminhas aqui, da forma da laje, fica essas quiminhas sobrando de concreto, aí a gente está entrando fazendo a regularização, com disco de amantado para tirar as rebabas e depois a gente entra com argamassa, que a gente está usando AC2, para tampar as imperfeições, algum buraquinho, alguma coisa. Aí esse teto fica já pronto para textura, tetos e viga que a gente está fazendo, já fica pronto para textura ou até envernizar, quem quiser deixar o concreto polido, já enverniza. Aqui nós estamos com um colaborador aqui, Ederbil, fazendo esse serviço. Aí tem a laje toda para fazer, é mais de mil metros quadrados de laje. O disco que nós estamos usando é isso aqui, um disco de desbaço, diamantado. Esse disco você encontra na Abramax Abrasivos, vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. Para fazer a raspagem das beiradinhas de concreto, e depois passando a argamassa e a camuça, para ficar pronta para receber a textura. Aqui está uma parte que foi passada do disco, aí já vem com essa argamassa já finalizando. Qualquer buraco que estiver na laje, passa a argamassa e depois de pronto, depois de texturado, fica uma superfície plana, perfeita, como se fosse reboco. Agora pessoal, eu vou lá em cima e vou mostrar o outro disco que a gente está usando lá. Na verdade não é um disco, é uma lixa diamantada, brilho d'água. Estamos aqui com a colaboradora Fabiana, ela trabalha no rejunte aqui conosco. Aí aqui a gente faz o seguinte, é quando você rejunta, que você passa a camuça, fica essa poeira, essa poeira com o tempo ela gruda, tem dificuldade para limpar. Então sempre depois que termina o rejunte, depois de umas duas horas que está seco, aí a gente vem com a camuça seca, dando um brilho. Vou esperar focar aqui para mostrar direitinho para vocês. Aí passando a camuça, esfregando a camuça bem, aí você tira aquela poeira. Agora aqui nesse mesmo apartamento aqui, a gente está descendo a fachada fazendo aquele conselanato, que eu já mostrei em outro vídeo. Agora a gente veio fazendo o peitoril. Estamos aqui com o Jorge e o Daniel. Esse exemplo aqui, a pedra ficou um pouco larga, o mestre pediu para a gente sarrafiar ela. A gente está usando aqui, está fazendo o seguinte serviço. Nós cortamos com a serra mármore convencional, com disco de, cortamos até com disco de porcelanato. Agora a gente vai vir com esse disquinho, dando um acabamento melhor. E aí para usar na lixadeira, tem que comprar esse pratinho com velcro. E a lixa, que tem várias granulometrias, 50, 100, 200. Eu particularmente uso a número 100 para fazer esse serviço. E não esqueça pessoal, de ativar o sininho, deixar o like e se inscrever aqui no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto